Roboca de sacola? É ele isso aqui, mano? Alô, 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 robô aí, véi? Oi, bota a lane aí, pô. Roboca de sacola? Ele mesmo. Então vamos, véi. Estalante. Vamo aí. Quase explodiu minha cabeça a boca da sua voz, literalmente. É, tá safe agora. O nick dele é feio demais, mano. Achei que não era ele não, véi. Roboca de sacola? Que porra é essa? Pronto pro robô trollar o game? Se me trollar, vamos brigar, véi. É isso. Esteja avisado no bagulho. Tá com braço forte, tá malhando? Ô, porra. Malhando em casa. Tá ao direito esse pá, mano. Esse pai nem sabe quem é o robô, tá ligado? Ele mandou uma interrogação pro robô ali. Mano, vou de Lissandrinha, véi. Hype esse champion agora, na moral. Alô. Opa, alô. Alô. Alô, alô, testando? Meu voz não tá saindo, não? Capitão Tinoos na escuta. Alô, alô, alô. Agora sim. Alô. Agora vai. O Jerry é ManPyx, tá ligado, né? É, quero ver ele um V9, mano. Tem que ver esse jogo aqui, porque jogo passado, jogo passado tava fome. Você caiu com ele, jogo passado? Contra ele, tá de Pyke também. 0 barra quanto? 12? Ah, 0 barra 8, por aí, véi. Aí é foda. Se eu for top do level 3, gente, mata. Olha ele, olha ele, olha ele. Ó. Caralho. Caralho, que isso? Meu Deus, ele é muito doido. Ah! Mano, ele tá de E, não é possível. Ele tá de que não, véi? Tá de E. Ele vai chegar dando instância, cara, ó. Tô nem vendo minha lane. Ó lá, lá, lá. Eu também não. O que? Ele é main, véi. Ele matou no level 1, véi. Matou? Vente tá com dó. Matou. Ele é um gênio, véi. O cara é um gênio, véi. Eu nunca critiquei. Caralho, esse daí eu nunca vi não, véi. Pra mim é coisa nova esse daí, véi. Posso dar base TP daqui a pouco, na próxima vez. Dale, dale. A gente já mete o daivão nele. Posso dar agora sem dar B? Eu mato, eu dou o Icaro nele, véi. Não, eu vou dar sem dar B. Só quero puxar aqui. Tem que deixar um minion pra misturar ele. Eita, eu vou morrer aqui, robô. Abortar missão, abortar missão. É, abortou, abortou. Abortar missão. Abortou, abortou. Spaw flash aqui, só de roleplay. Morri, morri. Ai! Uh! Aborta, aborta, aborta. Abote a nele. Caralho, nosso bot tá escaralhando os caras, mano. Será que ele morre? Vai morrer ali. Mas nada, ele é main. Caralho, sou vivo ainda mesmo. Vou dar TP mid ali. Ah, eu tô pensando em focar o que nessa lane? Só pra testar um negócio, tá ligado? Aquilo que você é a maior counter dessa porra aí, né? É, de... É, é. É chatinha, tem muita range. Eu vou subir nessa wave, tá? Tá, tem wave. Já tô indo já. Esse passeio já mato, eu vou de besta aí. Ah, eu vou te esperar aqui, pô. Bater 100%, tá ligado? Que ninguém vai morrer. É, fica dançando, dançando. Fica dançando. É, começa a tancar? Ah, já tô tancando já. Tô tancando ainda. O cara é bom, o cara é bom aqui. Fudeu. Tá tancando ainda. Nossa, roubou. Tipar que eu tancava. Meu amigo. O problema é que eu espunei ele atrás a toa. Por que ele não veio comigo, pô? O Graves não precisa ir, tá, velho? Vou dar TP, vou dar TP. Ah, não é possível. Esse cara tá sem flash, sem nada. Meu Deus do céu, velho. Eu mato, eu mato, eu mato. Mata ele, pelo amor de Deus. Não agrada. Ó uma... Ai. Fudeu, 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 roubou. Vamo pra cá. Vamo pra cá, COI. Eu te ganho. Ah, a Lux tá sem flash, tá? A Lux tá sem flash. Ah, 5 segundos. Eu vou dar flash ainda. Vai lá, vai lá. Fudeu muito, fudeu muito, velho. Deu ou não, deu ou não? Uh! Nice, nice. Eu tinha flash, eu tinha flash, velho. 2x2, tá de boa. Nosso bot tá 4-0 ali já, velho. Rufando. Ai, o titã deve tá muito chutado com a play do choro level 1, né mano? Só vou ficar derivando o bot mesmo e foda-se, velho. O Nzinho é 4-0 já. Mano, se pá que eu tô com o microfone errado no LoL, velho. Eu tenho dois microfones. Esperar não. Vou matar bot aqui. Ai, velho. O cara não morreu, velho. Deixa eu ver aqui. Alô, melhorou? Não, tá de boa, tá normal. Ah, sei lá então, velho. Tava perguntando se o flash da Lux era junto com o seu, você não tava respondendo. Ah, não saiu. Não, ele não saiu, pô. Eu tenho ult aí, Mid. Ela tem flash já? Já tem, né? Ah, tem, tem. Agora tem. Acho que é mais fácil eu rotar pro C aí, velho. Tá puxando e rotando agora. Ah, porra. Ai, me ajuda. É você e Deus aí, velho. Caralho, boneco roubado. Eu vou subir aí agora, tá? Puxar esse aí, tô subindo. Não, meu graves apareceu. Tá, dá pra dievar? Não tem. Puxa aí que é nóis. Caralho. Cad. Fadinho, mano. Os maguei é meu. Ladrão. Matou o cara, pega o que quiser aqui, mano. Ah, então vou de mais uma barricada contigo aqui, então. Dá vontade. Tem que ter a taxa, né? Se não... O nosso bot só largou o bagulho ali. Mano, é que esses caras tão 200 barra 0 e perderam a torre primeiro, velho. É, por isso que eu vim pra cá, pra escatar a mídia ali, entendi não. Vou bot então, foda-se. Troca tudo as lane, mano. Ah, invertei eu pro arauto. Só um gênio. Objetivo. Eita, o Renek tá... Tem que ter bem 40. Não tem útil o Renek. O Renek tá top, né? Ah, tá. Tem ninguém bot, mano. Eu vou estourar tudo. Ai, ai, ai. Vai dar merda isso aqui, velho. Tô vazando só. Botei pra top, foda-se. Beleza, tem TP top. Tem que inventarem alguma gracinha ali. Uma sacanagem com você. Suave. Ih, TP atrás de mim alguém? Quem que é? É o... Renek. E tem útil. Mas é pra briga. Deu join aqui pro cheiro. Só agradece. Eita, fodeu aqui. Tem TP, mas não tem útil. Não quero levar baixo. Eu saio. Ih, time. Prazer dali. Eita, um Kalilu. Olha o cara. Meteu o heraldão mid mesmo. Pegar o dinheiro solo, velho. Cara, é um greivão. Tá valendo, velho. Será que é, greivão. O bagulho é dano, velho. Bora, Drake. Ah, eu vou descer pra garantir o Drake, mano. Mano, não entendi nada dessas rotações. Só sei que a gente pegou tudo os objetivos, mano. É. Os caras aqui antes que ir na solo kill, né mano. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda. Tá jogando igual maluco ali no mid, velho. Porra é essa? Tem clean sem nada, velho. Tá mid, Anitta. Mano, eu vou chegar aflutado. Nossa senhora. Não, tô muito low, tô muito low. Não dá não, não dá não. A Felys me matou por osmose aqui, velho. Bonecão. Ah, achei que eu ia apelar a parede com o Felys. Ai, morri, mano. Nossa senhora. Foda se ele tem wave. Tragédia? Foi uma boa ideia, mano. A Felys já tinha flechado. Mandou um e roubou. Lag. Ah, sim. Ah, que fela, velho. É, Lux tá aí. Vou puxar mais uma aqui, velho. Nossa, dá pra... Caralho, o cara quase deu IK no... Eita, morreu. Gastou ult, Alex. Mano, por que que eu tô mid, velho? Eu tô... Eu tô... Eu tô andando aí, velho. Vou te ajudar, dar uma moral. Eu tô... Eu tô meio longe. Tô indo. Ó. Você pega? Fudeu. Tá, 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 tá. Tô contigo aqui. Vou tentar ultar o... Ai, velho. Não tinha dive, mas acho que não ia... Fudeu aqui. Esperar a Nida pular. Corre. Mano, a Vayne tá escaralhando o cara ali. Olha. É o nosso setup aí, né, mano? Gostei, mano. Mano, eu não faço nada contra esses bonecos aqui de... Com a L com a arma de slow. Não tem nem o que eu fazer, mano. Eu aceito a morte. Contra o time inteiro, velho. Nida, Lux. Ou longhand, velho. Ah, Nida não é uma merda. Nida não faz nada, velho. Ah, mas você não mata ela também. Pensei a fazer Triforce, mas aí... Fica muito... Cadê o Jero? Cadê o Jero? Caralho, me escaralhou aqui. Aê, caralho. Tudo calculado. Colou, colou. Eita, eita. Graves é roubado. Demais. Ó, Lux. Mano, olha a venda, velho. Olha o dano que ela dá no cara, velho. Caralho, o maluco nem clica, velho. Tadinho, velho, do Renato. Jacarezão. Jacarezinho, né, perto dessa venda aí? Tadinho, nada, velho. Poucas ideias. Nossa, o jacaré tá muito fraco. Olha. Olha o dano que ele toma, velho. Só emagrece, velho. Isso, pai. Vão dar um sigizão aqui, velho. Acho que a torre vai ser deles. Ah, venda aí. Dá pra paetar, se pá. CP frango. Ah, defendemos. Nossa. É, o poke dos cara é bravo, viu? Lux, nida. Afelius com uma verdinha lá. O cara só vai indo. Pô, eu vou jogar esse cara pra você, mano. Ó o dano do Afelius, velho. Vai se fuder esse tipo, né? Vai, Jiro. Vai, Jiro. Uhu. É main. Eu mato agora. Corri. Ah, tá aqui a torre, velho. Que mentira. Uh, nice. Socão, socão. Ah, ele tem ult, né? Dá pra ter isso. Não, não dá, não. Ah. Safe, safe. Dá pra ir baron, será? Vem, faz rapidão. Dois itens, velho. Ó o Lux roubando. Fudeu, fudeu, fudeu. Para, para. Nossa senhora, meu coração, velho. Pode ir aí, se conseguir. Caralho. Tá molim, molim. Tá fácil, velho. De levar de base, mano. O cara tem muita range, velho. Nossa, vazei, vazei. Ah, entendi. Entendi. Ai, 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 ai. Eita. Meu amigo. Eu de Lux. Seu cara espera. Ó, vem ele, velho. Ah, porra. Ah, porra. Tô indo aí, velho. Tô brotando, tô brotando. Nossa senhora. Ai. Eu vou dar uma BTP. Porra, tomei ICC, velho. Ai, morri. Ai, fudeu, ai, fudeu. Ai, ai. Corre, corre, corre. Vazante, cê de vazar. Corre, Zedu. Corre, Zedu. Corre, Zedu. Corre, Zedu. Corre, Zedu. Eita. Vão matar os cara aqui, hein? Vem Diário, vem Diário. Ai. Ai Não tem flash essa nida Arrê Pensado, esse drag é muito roubado, não tem como não Esse drag é outro nível Ó, nem o Dali saiu Ué? É, não saiu o Dali não Mano, eu tenho TP Agora eu escutei, mas eu to dando base Que porra de cheiro é esse que eles falam? É nosso boot o cheiro aqui ó O bike mano Eu tenho flash no Aphelis hein mano Eu tenho o TP top ali, o TP flanco Afim de tepar ali ó, o TP Eu to afim não mano Ai me travou, eu morri Nossa ele errou Tão engajando o mid aqui Tô indo ai, você não morre não véi Não Eita, não matou Matei, matei Nossa, só deu na minha passiva desse meu Caralho Rasgou o maluco Eu tenho flash no Aphelis hein mano, se ele vacilar Ai errei o Aphelis velho Ai é foda Ai zaralhou o bagulho Zaralhei o rolê Nossa, o Qzão ta rasgando mano Ai 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 Uau, quer o lado bom ou o lado ruim? Lado bom primeiro Lado bom é que o Aphelis ta 2 barra 8 Lado ruim é que ele da esse dano 2 barra 8 Ele tem 3 itens velho Vamos precisar do bar ali né O bar é nosso aqui já Caralho velho Tá suave, só finalizar agora velho Mano, mas tem ancião em 30 hein velho Só agradece Mas morreu o 8 esse jogo Tá dando uma trolladinha Robô, tá não? Ah mano, ta lagando o bagulho aqui Você mesmo viu que minha voz não sai É verdade, é verdade Vamos pegar o ancião aqui É isso Oh Ai o bonecão ta com a arma do Nossa, dei muito dano velho Mano, ele ainda tava com as duas armas que ele me matou velho Acho que eu trolei Eita Eita Para esse buraco é muito buracão Mandei forte da GG Fala assim Caralho velho Já não tem flash Acabou caralho Vamo matar, vamo matar Tem ult aqui Eu peguei uma kill no Weaver Pô, ninguém aparece Ai é foda Morreu, morreu, morreu Molecão, molecão Meu puto ali Jogão, jogão, coisa linda árbitro Tchau É 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 E aí